Música Que sempre te esteja forte mão Sei que as muradas do teu dor Não tem de me dar em você Mas põe a tua fé no teu cantor Que é Jesus Que as quarteiras não irás romper Por que queridos? Pois Põe a tua fé no parque aí Põe a tua fé no teu amor Que vem de Deus Destruí a tua fé no teu amor Destruí a tua fé no teu amor Sei que não há nada nem ninguém Tem o adversário nem o inferno dos demônios Nem as lutas nada E consiga separar Separar O cristão de Deus Que de uma vida mais além No céu onde os demônios vão ser salvas Que de uma vida mais além Parece possível Esse amor Querido, que amor é esse? Que Jesus Deus tem que ter Deus tem cuidado Carimba a tua vida Tanto livre Tanto em plena Tanto no mundo Tanto Tanto Jesus é nosso grande Jesus Levanta o soma e canta! 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 Levanta o soma e canta!